Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, parabenizo a vossa excelência. Primeira vez que eu vejo a vossa excelência, deputado Renato, sentado na presidência. É um prazer. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 7 minutos, encerrou-se às 18 horas. Ok. Lida e aprovada a ata, se passa para o expediente inicial. Primeiro orador esquido, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Senhora, senhor presidente, deputado Renato, senhor deputado Chico Machado, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alérgia ou de forma remota. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. senhor presidente, vou me dirigir aqui ao deputado Chico Machado, digno representante, qual partido que vossa excelência está ali? Solidariedade. É porque houve fusão de partidos. Solidariedade. Deputado Chico Machado pertence à base do governo. Base que eu não pertenço. Deputado Chico Machado. E que queria um dia que sou participado. Mas, deputado Chico Machado, ontem, essa casa aprovou um projeto de lei que foi autor, e não como disseram aqui, que aumenta o ICMS. Não aumenta o ICMS. Recompõe o ICMS. Por que recompõe o ICMS? Porque há tempo que o governo Bolsonaro promulgou as leis complementares 192 e 194, o Estado do Rio de Janeiro perde, por ano, 8,5 bilhões de reais. E nós vamos, estava aqui verificando as contas, deputado Chico Machado, no ano de 2024, a lei não vai entrar em vigor em 1º de janeiro. vai entrar em vigor em 1º de abril. Então, nós vamos perder três meses. Mas nós vamos arrecadar, no total, possivelmente, 1,89 bilhões de reais. Dos quais, 1,42 bilhões vai para o cofre do Estado e 470 milhões vão para os cofres dos 92 municípios, que são os 25% do ICMS. E o deputado Renato Machado, que é de Marecá, tem um pedaço significativo, que é um dos 470 milhões, que eu não sei qual é, porque eu não tenho de cabeça os IPMs dos 92 municípios, nem que eu fosse um computador. Mas vai ajudar, seguramente, os 92 municípios. E, em 2025, deputado Silco Machado, a expectativa será de arrecadar 2,6 bilhões de reais e, em 2026, 2,7. São recursos de recomposição importantes. E eu queria só esclarecer que a alíquota modal, deputado Renato Machado, ela não incide sobre todos os produtos. Por exemplo, as indústrias que têm benefício fiscal de 2,3%, a alíquota modal é 2,3%. A alíquota delas é 2,3%, não é a alíquota modal. Então, nos benefícios fiscais, evidentemente, vale a alíquota dos benefícios fiscais. Nos produtos de primeira necessidade, eles estão na cesta básica. Estão isentos dessa alíquota. Então, não há como usar essa demagogia de dizer que vai incidir no gasto dos mais pobres. Quando reduziu a alíquota de 30 para 18 em energia e telecomunicações e combustíveis, eu me pergunto, quanto é que reduziu no bolso do cidadão? Sabe quanto reduziu? Zero. Aumentou a margem de ganho e não a redução no produto final. Eu, uma vez, deputado Chico Machado, vossa excelência não era deputado e já teimoso do jeito que eu sou, eu insisti durante uns 3, 4 anos para botar na cesta básica o protetor solar para evitar o câncer de pele, que é o câncer que mais se propaga no nosso estado. E é um programa que nós temos em Maricá. Mas consegui botar na cesta básica. Aí fiz um grupo de dois assessores meus, que pedia para ir às farmácias todo mês levantar os preços dos protetores solares, produzido aqui, não os protetores solares importados, não, produzido aqui no Brasil. Fizemos isso quase dois anos seguidos. Não tinha mais alíquota, estava na cesta básica. sabe quanto é que reduziu o preço? Nada, aumentou mais ainda. Então você veja que sempre que você dá uma redução de alíquota, a cadeia intermediária é que ganha com isso. Então eu queria frisar isso, porque ontem houve aqui um debate em que muito se disse, mas eu não mudo um milímetro daquilo que defendi no dia de hoje. Além do mais, senhor presidente, eu vi aqui, fiz a média dos 17 estados que já praticam alíquota em torno de 2%. Aí fui ver com a alíquota a crescida de 2%, recompondo 2%. Tirando os estados do sul-sudeste, que estão começando a fazer agora, a alíquota, a sobrealíquota de um ponto que está vigindo em média é 1,77%, bem próximo dos dois. Então, essa alíquota em torno de 20, modal, é praticamente a alíquota que está adotando o Brasil inteiro para se recompor das perdas das leis complementares 1,92 e 1,94. Então, primeiro, eu queria dar esses esclarecimentos. E, segundo, senhor presidente, dizer que está na pauta da primeira sessão de hoje, na ordem do dia, o primeiro projeto de lei, o projeto de lei 21,53 de 23, que tira do regime de substituição tributária os seguintes produtos. Nas operações de saída interna, eles ficam suspensos à substituição tributária. São as mercadorias listadas como 0,3 do anexo da lei do ICMS, que são as águas envasadas. O leite e derivados, os laticínios e correlatos e vinhos aguardentes e outros. E qual a importância disso? Proteger o produtor local. Por exemplo, hoje, agora mesmo recebi um zap, senhor deputado Chico, dos produtores do leite Glória, lá de Itaperuna, que eles já fecham algumas unidades. Por quê? Porque eles trabalham com uma alíquota de 20, enquanto aquilo que é produzido lá fora e entra aqui pelos atacadistas, a alíquota é 12. Como é que o interno pode competir com uma alíquota de 20 quando aquele que entra de outros estados está com 12? E aí se acreditam da diferença de 20 para 12, da alíquota interestadual para a alíquota local. Se acreditam de 8 pontos percentuais e se acreditando em 8 pontos percentuais, evidentemente, evidentemente, os produtores internos têm um grave prejuízo. O senhor me dá uma parte? Só falar o número para o senhor e ele dá uma parte. Eu estimo que com essa suspensão só desses tópicos da substituição tributária e considerando só o leite, considerando só o leite, a gente possa estar aumentando as nossas receitas na ordem de 500 milhões de reais. Concedo a parte à vossa excelência. deputado doutor Luiz Paulo, mais uma vez eu quero agradecer o senhor em nome de toda a produção leiteira do nosso estado. Isso era uma reivindicação antiga, é um projeto que tem como o senhor e o doutor de Odalto como autores aqui, dizer que o senhor mais uma vez levando em conta a necessidade, porque hoje é tão difícil fixar o homem do campo lá no interior do estado e como o senhor bem falou, as cooperativas de leite do interior do estado ou do estado de uma forma geral estão acabando, estão acabando e isso vai ser uma redenção, uma luz no final do túnel para aqueles que acordam de madrugada todos os dias, porque tirar leite não é fácil, tem que sair de casa, acordar três, três e meia da manhã no máximo, juntar o gado, então eu vivi isso dentro da minha casa com meu pai, com meus tios e eu sei da dificuldade, então eu quero aqui prestar uma homenagem ao senhor, tenho certeza que esse setor, um setor importante da nossa economia, como os demais aqui também que o senhor está incluindo, água mineral e tantos outros, tenho certeza que mais uma vez será reconhecida a capacidade do senhor de unificar e de trazer bons resultados para o nosso estado, muito obrigado. Deputado Checo, o senhor me permite, senhor presidente, ler o que acabei de receber. A pedido dos empresários e para revorar a necessidade de aprovação do PL 2153, segue abaixo a manifestação de uma das maiores empresas do estado do Rio de Janeiro. A nova Mix, que eu não conheço, indústria que atua no mercado através das marcas Quatar e Leite Glória, tomou a decisão de fechar uma das três linhas de UHT, Longa Vila, que funcionava na fábrica de Itaperuna, região noroeste do estado. Atualmente, esta fábrica é a maior processadora de leite do Rio, com um volume de 350 mil litros dias, ou 10,5 milhões de litros mês. Não é pouco. Com essa decisão, o volume produzido pela empresa deverá ter uma redução de um terço no total, com a consequente redução de empregos na fábrica, no campo e demais parceiros. O setor de láteos do Rio vem sofrendo uma forte competição de empresas fora do estado, que têm custos de produção menores e se utilizam dos benefícios fiscais dados a outros segmentos. Então, a solicitação é que a LERJ possa aprovar esse projeto para tentar reverter essas decisões de desinvestimento. Só mais, interromper o senhor só mais uma vez e dizer que é justamente isso. O estado do Rio de Janeiro, o estado até então, se Deus quiser, assim que a gente aprovasse a lei, essa história vai mudar, até então era o maior inimigo dos produtores, porque era melhor importar o leite de outros estados que a produção nossa. Isso é um absurdo. Então, se Deus quiser, a gente vai, esse debate é muito importante, é um debate que vem para trazer não só uma tranquilidade para o setor leiteiro, mas também de água mineral, de vinhos, enfim, de toda uma rede que gera muito emprego no nosso estado e que, mais uma vez, com a inteligência e a sensibilidade social que o senhor tem, a gente vai conseguir levar aqueles que precisam, através da lei do senhor e do doutor Deodalto, essa oportunidade de ajudá-los. Muito obrigado. Presidente, concluindo, dizer também para o deputado Chico Machado, que no dia de ontem recebi duas manifestações, duas, não, três manifestações de lojas que vendem vinhos, dizendo o seguinte, são lojas pequenas, mas que geram três, quatro empregos e acrescentam o valor do ICMS, dizendo isso será a nossa salvação. será a nossa salvação, porque, senão, o que vai valer para o estado do Rio de Janeiro é a compra pela internet em outras unidades federativas ou a compra nos grandes supermercados que são representados pelos atacadistas. E também, observaram que, se a gente prestar atenção nas operações da Polícia Federal, o que aumentou o contrabando de vinho é uma grandeza, porque o nosso pequeno vendedor no comércio não consegue competir com as alíquotas dos atacadistas, porque um paga 20 e o outro paga 12. Muito obrigado, presidente. Eu queria convidar o nobre do deputado Chico Machado que assumisse aqui a presidência enquanto eu faço a minha fala. passo a palavra para o nobre deputado Renato Machado. Obrigado, presidente. Luiz Paulo, me sinto lusangeado em fazer uma fala após a sua digníssima fala, que é uma fala que prende toda a nossa cognição para compreender a profundidade dos seus pensamentos. E mais, me sinto privilegiado de estar nessa Casa de Leis com uma pessoa tão sábia e dedicada ao Parlamento e a ajudar o Estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento econômico, que é uma coisa que nós precisamos muito e foi muito pertinente às suas pontuações feitas aqui hoje. Eu quero dizer também que igual ao nobre deputado Luiz Paulo, eu não faço parte da base do governo, mas também não faço oposição ao governo. Eu não faço muito parte da base do governo, muito mais da parte do governo de não querer me tratar como base do que até da minha vontade política. Eu estou aqui há um ano e não consegui sequer ter uma petição atendida pelo governo do Estado até hoje. Nem um tapa-buraco na RJ106 que todo dia indo para casa é mais de 30, 40 carros com pneus estourados, dia de chuva, dia de sol. É uma vergonha a nossa RJ quando você sai dos limites de São Gonçalo para Maricá e antes de chegar a Sacoarema, Maricá está largada pelo poder executivo do Estado e infelizmente a gente não tem voz. Fizeram a obra de recapeamento, pararam justamente por uma questão litoral na entrada da cidade de Maricá. Foi o único município do Estado do Rio de Janeiro que não recebeu nenhum investimento do governo do Estado nos seus primeiros quatro anos. Eu tenho visitado as escolas estaduais do município. Estão tudo uma vergonha, uma precariedade, seja no aspecto estrutural, seja no aspecto... Me chamou, Carlinho? Ah, você fez um. Me atrapalhou, Carlinho. É aniversário dele? Presidente, hoje é aniversário de Marquinha e de Pote. Marquinha, está perdoado. Até chama de Carlinho, mas é Marquinha. Está perdoado. Chega, seja no aspecto estruturante. A gente tem uma cidade que cresceu e duplicou demograficamente seu número de habitantes e a gente não tem sequer uma ampliação de sala, uma ampliação de professor, uma ampliação de segurança. Eu recebo diariamente vídeos de jovens fumando maconha nos corredores das escolas estaduais do município de Maricá e a gente se sente abandonado pelo Estado do Rio de Janeiro. Falando de segurança, a gente é a cidade que menos tem homem por habitante no Estado do Rio de Janeiro. Maricá é o lugar com menos segurança praticada pelo Estado do Rio de Janeiro há décadas. se não fosse o prefeito de Maricá fazer um convênio e pagar com dinheiro municipal o PROEIS para que a gente tivesse um segurança presente, nós estaríamos à mercê da bandidagem. Então, queria iniciar minha fala fazendo e chamando até dos parlamentares aqui dessa Casa a atenção para que juntamente possam me ajudar porque Maricá hoje é uma cidade importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro, é a cidade com a maior per capita do Rio de Janeiro e precisa muito do poder público estadual para que nós possamos ser uma cidade que cresça salutável. Queria aproveitar minha fala depois desses assuntos que eu tratei para agradecimento porque hoje vai ser lida e provavelmente aprovada a medalha de tiradentes e deve ser em bloco, por isso eu quis fazer minha fala antes, para não tumultuar a sessão e não fazer igual alguns colegas que ficaram emendando o troço ontem e atrapalhou um caro de coisa aí, mas eu queria, porque são duas pessoas que eu estou homenageando lá em Maricá que apesar de serem amigos pessoais convivem comigo há mais de 30 anos são duas pessoas que um é um sargento Pita aposentado e hoje desempenha um papel lá no poder executivo do município de Maricá mas que tem a sua conduta libada é uma pessoa admirável por toda a corporação não tem nada que desabone a sua conduta em todos os anos que ele prestou serviço ao estado do Rio de Janeiro ajudando na segurança pública do estado ajudando a proteger famílias e se empenhando no máximo que podia para fazer o seu melhor a cada dia pela cidade de Maricá e pelo estado do Rio de Janeiro a outra homenagem que eu faço também na medalha de Tiradentes também é um jovem nascido e criado em Maricá chamado Rodrigo Fagundes que foi crescido comigo também nos conhecemos ainda na fase de infância onde eu trabalhava de servente de obra e ele com uma roçadeira e hoje ao longo de 15 anos ele presta serviço ao poder público de Maricá e com honraria o faz se desenvolveu aprendeu estudou e hoje é um diretor operacional que comanda quase 2 mil funcionários na cidade de Maricá e o faz exitosamente não só cuidando do município mas cuidando de todo o entorno que corta a rodovia Amaral Peixoto seja na conservação dos canteiros na conservação das passarelas na iluminação e é um grande parceiro do prefeito da cidade Fabiano Horta do presidente da Somar Gutiés que é a autarquia de obras de Maricá então eu não poderia deixar passar batido essa fala sem rememorar e sem enfatizar a importância desses dois homens na minha vida que quando enquanto eu estive presidente da Somar e fui secretário de obras de Maricá durante 6 anos ao meu lado estiveram doando a sua vida em prol do desenvolvimento da cidade uma cidade que tinha uma purgância e tinha um retrocesso de desenvolvimento de desenvolvimento urbano e eles estiveram comigo lado a lado e eu pude ser muito exitoso enquanto presidente da Somar e reconhecido pela cidade de Maricá e muito fez esses dois por minha vida então eu sou grato queria agradecer a oportunidade queria agradecer ao presidente Chico Machado e que Deus abençoe o nosso dia eu passo a presidência aqui para o deputado Val para que eu possa fazer uso da palavra som som senhor presidente Val Seaza deputado Renato Machado deputado doutor Luiz Paulo eu quero antes de mais nada mais uma vez agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos nessa quinta-feira dia 7 de dezembro de 2023 e eu quero mais uma vez parabenizar o deputado doutor Luiz Paulo pelo projeto de lei 2153 de 2023 dizer que é um projeto que resgata a autoestima dos produtores de leite dos comerciantes dos pequenos comerciantes que viam ter um mercado como nós temos de mais de 16 milhões de habitantes e que muitas das vezes produtos vindos importados de outros estados tinham um benefício era melhor comprar de fora do que produzir em nosso estado então esse projeto realmente vem corrigir essa grande injustiça que tínhamos aqui uma injustiça tributária então eu quero parabenizar o deputado doutor Luiz Paulo por essa iniciativa junto com o doutor Deodalto que na verdade vem corrigir um grave erro que tinha com os nossos produtores com os nossos pequenos comerciantes eu também quero aproveitar hoje senhor presidente para que eu possa eu a minha família tem uma relação muito próxima de credo de fé a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e dizer que amanhã é o dia de Nossa Senhora da Conceição amanhã também se comemora o dia da justiça instituído pelo decreto do lei 8.292 de 1945 em que foi instituído como dia da justiça o dia 8 de dezembro e eu quero aqui fazer um relato pessoal em relação de amor e fé da minha família a família Machado com Nossa Senhora da Conceição dizer que em 1925 o meu avô Chico Machado casou com a minha avó Lindau e durante muitos anos tentando a gravidez e ela perdia as crianças o meu avô em 1932 faz uma promessa a Nossa Senhora da Conceição dizendo que se na próxima gravidez da minha avó ela não perdesse mais a criança e que se fosse uma menina ele iria homenagear Nossa Senhora da Conceição botando o nome dessa menina se fosse o caso e que acabou acontecendo que era Maria da Conceição e que ele construiria uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição eis que a promessa feita e atendida nasce a minha tia Maria da Conceição Alves Machado hoje já falecida mas que ali começava uma relação de respeito de fé e de amor a Nossa Senhora da Conceição por toda a minha família amanhã se completam 90 anos dessa promessa e desse milagre alcançado pelo meu avô Chico Machado e amanhã lá em frente a Lagoa Feia doutor Luiz Paulo lá em Quissamã estará sendo celebrada a missa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição completando 90 anos de muita fé e de muito amor da minha família com a instituição com a Nossa Senhora então amanhã eu não poderei estar presente mas meu pai meus irmãos minha esposa minhas filhas minha mãe minhas tias estarão lá presentes porque eu irei participar de um evento aqui no Tribunal de Justiça às 11 horas da manhã então eu não poderia deixar de deixar registrado essa essa perpetuação desse carinho dessa fé dessa devoção a Nossa Senhora da Conceição por parte da minha família e eu tenho certeza que pela grande grande massa de católicos que vem nela um símbolo de amor de esperança de justiça então senhor presidente eu queria agradecer dizer que amanhã é um dia muito especial para toda minha família é um dia muito especial para nós católicos que celebramos o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida muito obrigado não havendo mais oradores escrito a presidência suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do dia do dia ae